Você quer encontrar tudo em apenas um local para mobiliar muito bem a sua casa? Você precisa vir até a Stock Mobile Finger. Aqui você tem vidraçaria, marmoraria, pisos laminados e papéis de paredes exclusivos. E melhor, desconto de verdade, Pedro. É isso mesmo? Vamos falar em promoção? Vamos falar em desconto de verdade? Então na Stock Mobile Finger, nesses últimos dias de junho, você tem um desconto de verdade. Porque nós vamos conceder um desconto extra de mais 10% além dos descontos que nós vimos concedendo. Você que está acostumado a ouvir Shop Tour, sabe que nós comercializamos 40% de desconto em uma mais nova. Então presta atenção, nesses dias 40% mais 10%. Se você está com o projeto Stock Mobile e está indeciso, está demorando para decidir, decida-se já. Vem aqui porque você vai ter 40% mais 10% em 10 vezes para pagar. Exclusivo para as lojas da Praça Rui Barbosa, do Gil Vevey e da Água Verde, as três lojas, te esperando para fazer um grande negócio em junho. Não perca, aqui o desconto é de verdade, é mais 10%. Só que é um Mobile Finger imperdível.